Meus queridos, pra você que quer renovar o seu Game Pass maroto, chegou a hora! Na Global Cards você pode garantir o seu Game Pass Ultimate de um ano pelo melhor preço do mercado. Apenas R$199, muito mais barato que assinar mês a mês. Você terá acesso a uma biblioteca de jogos deliciosa. O link está na descrição pra você poder conversar com os atendentes. E jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SN Games, o link está na descrição. Fala meus queridos e queridas, eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. Hoje vamos falar dela, aquela empresa mais odiada do mundo dos videojogos. E talvez arrisco a dizer que perde até pra EA. Sério, o hate por cima da Konami, nessa empresa, não tá no gibi. Era uma empresa que tem uma história tão bonita, uma empresa que teve sucesso, era uma empresa tão boa. Como se tornou isso, né? Pois é, hoje vamos falar aqui daqueles absurdos muito loucos que a gente fala aqui, que a Konami cometeu. Vamos mostrar aqui as piores coisas que ela fez, coisas que você olha e se fala, mano, isso é sério mesmo, fica bolado. E você vai entender mais ou menos o porquê que ela hoje é tão odiada e porquê ela talvez seja a empresa mais odiada de jogos aí da atualidade. Por mais que a EA faça muita besteira, por causa desses absurdos loucos da Konami. Então, a gente vai começar o vídeo e falar dessa mutreta louca. Não se esquece, dê seu like, se inscreve no canal e me siga nas redes sociais, Instagram, principalmente, pra ter minha cara feiosa. O link está aí na descrição. E vambora. E pra começar aqui a nossa lista, vamos começar com uma coisa leve. E temos aqui, cara, Blades of Time. Você já ouviu falar desse jogo? Talvez não, talvez alguns já tenham ouvido falar. Mas ele é um jogo muito, tipo, aleatório, desconhecido. Também não é um jogo grande, coisa assim, é um jogo mediano. Mas, cara, o absurdo é que, tipo, o jogo foi tão esquecível que até a própria Konami esqueceu. Mas esqueceu? Como assim esqueceu, mano? Pois é, o jogo saiu em março. E a Konami simplesmente não colocou esforço nenhum em anunciar o jogo. Esforço nenhum em fazer uma propagandazinha. Visto que ela era a publishing do jogo. Era, pelo menos, algo que ela deveria fazer. E aí, a Konami só anunciou o jogo. Três dias depois que ele tinha saído, ela anunciou a data de três dias anteriores. Isso é sério, não é brincadeira isso. A Konami anunciou o jogo. Três dias depois que o jogo já tinha saído, ela foi falar do jogo. Mano, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Isso é muito louco. E o jogo simplesmente não vendeu nada. Até se você buscar informação sobre esse jogo, você acha muito pouca coisa. Porque ninguém se preparou, ninguém ficou esperto que o jogo ia sair. E ele saiu, ninguém soube. A Konami anunciou três dias depois. Ninguém ligou. Acabou a história. Loucura. Bem, por que a gente não começar falando da Konami e não mencionar um dos maiores absurdos, né? Que foi o fim do Kojima nesta empresa, né? Muitas teorias rolam por dentro disso. De fato, tem muita coisa que é teoria. Porque tem contrato que eles assinam. Eles não podem falar as coisas que acontecem lá dentro. Então, muita coisa, às vezes, ali vai ao redor da especulação, né? Mas muita coisa foi verdade. Teve especulação, por exemplo, da saída do Kojima. Coisa que se concretizou, né? Devido a diversas pistas. Teve ali pessoas falando que teve boicote no Kojima, né? E, cara, acho que todo mundo aqui conhece o Kojima, pelo amor de Deus. Mas, simplesmente, ele era um dos pilares principais da Konami. Com o Metal Gear, né? Que era uma franquia que vendia muito. Uma das franquias que mais vendeu aí na história. Mas, as relações começaram a ficar meio bambas, né? Entre eles. Tanto que Defendor Pain foi anunciado como o último jogo aí do Kojima. O último verdadeiro Metal Gear. Foi o que ele deu a entender. E muito é dito sobre isso. Tem gente que fala que teve boicote durante o desenvolvimento. Como, por exemplo, pessoas desligando geradores ali. Pra apagar, simplesmente, tudo que os caras estavam fazendo. Faltar luz na raça mesmo. Teve esse tipo de coisas. Mas a gente consegue ver que tem um ranço da Konami com o Kojima. Coisas que deixam os fãs extremamente decepcionados. Porque, cara, uma das maiores fanbases da Konami era a fanbase de Metal Gear. Por mais que ela tenha outros jogos. Metal Gear sempre foi um carro muito forte ali dentro. E aí, né? Teve várias coisas que começou a ocorrer que os fãs foram ficando bolados. Tipo, eles tiraram o nome ali, né? Um jogo desenvolvido por Kojima que aparecia. Ou o nome da Kojima Productions. Que era a equipe do Kojima, né? Pra fazer Metal Gear. Ou simplesmente começaram a ver que a Konami tirou qualquer... Tentava tirar qualquer vínculo possível com o Kojima. Tirava o nome do Kojima das capas que ia vir do Phantom Pain. Então, a galera conseguiu ver que a Konami já estava rancorosa com o Kojima. Aí também teve outras coisas que foram mentiras. Que a Konami passou vergonha. Tipo, uma festa que teve de despedida pro Kojima. Que não tinha ninguém ali do alto escalão da empresa, né? Mas que ao ser questionada, a Konami falou que o Kojima só tinha tirado férias. Aí o cara falou, ah, é mesmo? Tirou férias? E mostrou a foto de uma festa de despedida pro Kojima. Então a Konami foi desmentida ali na cara dura. E teve muitas coisas relacionadas a isso. Mas talvez um dos ápices foi na premiação do Metal Gear 5 do Phantom Pain. Que ele recebeu o prêmio de melhor jogo de ação aventura. Acho que subiu por uma outra pessoa. E não foi o Kojima, cara. Foi o Kiefer Southland, que era a voz do Snake. E foi bem vergonhoso. Porque o próprio apresentador do The Game Awards falou que o Kojima gostaria de ir. Mas não pôde por causa da Konami. Por causa de restrições legais. O que deixou os fãs bolados de verdade. E aí foi a cova selada de Kojima e Konami. E aqui nós tivemos também coisas que sucederam, né? Uma questão de dominó após a saída do Kojima. Uma delas foi o anúncio do Metal Gear Survive. Que não era o Kojima que tava fazendo. E os fãs já estavam chateados demais. E a Konami manda essa, velho. Sério, Konami. Que você vai mandar um Metal Gear logo depois ali que o Kojima já saiu. Espera pelo menos alguns anos pra passar vergonha, né? Mas não. Foi um dos trailers com mais dislikes do YouTube. E foi um verdadeiro flop. O jogo vendeu apenas 100 mil unidades na primeira semana. Contra a Phantom Pain. Que vendeu 3 milhões nos 5 primeiros dias. Então, tem pra ver que os fãs estavam angustiados. E foi um absurdo, uma burrice demais. Eles fazerem o Metal Gear Survive logo numa época dessa, né? Também teve o problema ali do Petit. Que era um jogo que poderia render rios de dinheiro. Que era um jogo que não teria um orçamento tão grande, pelo visto. Mas que a Konami decidiu cancelar, né? E PT acabou surgindo depois o Death Stranding aí, independente do Kojima. Mas que foi uma burrice que muitos fãs aí amaram. Só pela demo do jogo, eles amaram o jogo. E seria um jogo que daria dinheiro pra Konami. Mas, outra burrice dela. Aqui temos mais um dos grandes problemas da Konami atualmente. Na verdade, pros fãs isso é um grande problema. Mas, na verdade, a Konami tá nadando no dinheiro. Depois que ela começou a focar nos mobiles. Mas uma coisa que ela tá fazendo e que é triste demais é usar o nome de suas franquias de uma forma tão michuruca. Tão triste. É Silent Hill. É Metal Gear. É Castlevania. Transformado em máquinas de pachinko. No Japão é muito comum. É tipo os negócios de Vegas, né? É uma maquininha que os caras usam pra jogar... Jogar coisinha de jogo de azar, né? Jogo de sorte. Mas durante essas maquininhas tem animaçõezinhas, tem temas, né? E esses temas eram baseados simplesmente em jogos como Metal Gear, Silent Hill, Castlevania. E eram uns trailers sobre esses pachinkos mais vergonhosos um que o outro. Que dá desgosto de ver o rumo que a Konami tomou com essas franquias, né? Não dá uma pena danada. Você vê o Metal Gear reduzido a uma maquininha de caça-níquel, cara. Poxa, tristeza de Jó, né? Agora aqui nós temos uma treta não muito voltada a isso, mas em relação a um jogo chamado Six Days of Alura. Esse jogo ia ser não produzido, mas sim apenas licenciado pela Konami, né? Ela agiria como publisher. Mas era um jogo que contava, isso daí em 2000 e pouco, 2008, 2009, os acontecimentos de um dos confrontos dos Estados Unidos contra o Iraque. Mano, em 2009 isso daí ainda estava ocorrendo, ainda estava tendo essas tensões, ainda estava fresco na memória, né? E aí deu uma polêmica danada, porque uma coisa é você contar jogos de guerra que já são mais históricos, né? Outra coisa é você contar um acontecimento que aconteceu quase ontem, sabe? Que ainda choca, que ainda deixa o pessoal mais bolado. E por causa disso, a Konami decidiu cancelar os anúncios. Eu não vejo nada demais, mas é algo meio insensível, eu acho que ela devia ter tomado um simancol. Porque a gente sabe que qualquer coisinha é motivo da galera reclamar. Ainda mais esse tipo de assunto, né? E aí a Konami decidiu não lançar o jogo, não publicar o jogo. E os desenvolvedores também não lançaram o jogo até hoje. Esse jogo nunca viu a luz do sol. Loucura! E aqui nós temos algo que é bem chato, bem sério. Eu acho que isso aqui deveria pelo menos ter tomado uma proporção maior. A Konami estava simplesmente colocando funcionários numa espécie de lista negra para contratação. Como assim? Por exemplo, o funcionário que já trabalhou na equipe do Kojima e saiu da Konami para fazer outra coisa. A Konami simplesmente falava mal dele, não ajudava ele a ser contratado. Porque muitas vezes, claro, você trabalha na Konami, o que você vai fazer quando você está procurando emprego? Você vai colocar que você trabalhou lá, né mano? E aí é óbvio que a galera liga para perguntar sobre o funcionário e tal. E a Konami falava mal desse funcionário. Fazia de tudo para ele não ser contratado. Então a galera teve que começar a parar de colocar o nome no currículo por causa disso. Porque senão não conseguiria a contratação, apenas por terem feito parte da equipe do Kojima. O que por si só já é um absurdo. Também teve um outro caso parecido com esse, que era um cara dessa equipe. E que ele aplicou ali para uma parada que é um seguro, uma espécie de seguro de vida, cuidados preventivos de saúde, etc. Que uma das cadeiras ali é um cara que também é da Konami. Esse seguro, na verdade, ele é voltado para pessoas que trabalham em games, né? Então é focado nisso. E uma dessas cadeiras ali, que trabalha como funcionário também, era uma pessoa da Konami. E que simplesmente recusou ele entrar nesse seguro, ele pedir esse seguro. O que também é uma loucura. E cara, a Konami aí parece que caga e cospe na cara dos seus funcionários aí, muitas vezes. E esses aqui são os grandes absurdos aqui da Konami. Se tiver mais, deixa aí nos comentários para eu poder saber. Mas eu acho que tem tempo para ficar bem abismado para ver o quão é o motivo dela ser odiada. E muito mais do que a EA, eu acho. Porque ela simplesmente, além de matar franquias igual a EA faz, ela não trata bem seus funcionários. E um dos grandes nomes que fez a Konami ser reconhecida hoje em dia, que foi o Kojima. Então, esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, beijo no popô, abraços e fui!